Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Santuário do Pai das Misericórdias, que vão poder fazer companhia para você neste momento de oração. Claro que você é convidado também a estar aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, para participar de uma Santa Missa, para fazer o seu momento de oração. E quero te dar uma dica também. Leva a capelinha do Pai das Misericórdias para a sua casa, para a sua família. Olha, reze com a sua família, faça uma novena, uma trezena. Tem o costume bonito de poder rezar. Algumas pessoas já fazem isso. Tem lá a imagem de Nossa Senhora, o Crucificado. Por que não também? Essa capelinha do Pai das Misericórdias, que nos lembra o Pai do Céu, o Pai misericordioso, o Pai que acolheu e acolhe aquele filho pródigo, que acolheu aquele filho pródigo e agora acolhe a mim e a você, que somos também filhos pródigos, que gastamos, infelizmente, nos gastamos e desgastamos aí por este mundo. Mas o Pai, que também é pródigo, porque gasta a sua misericórdia para comigo e para contigo, Ele está aí. Então fica também essa dica para você, tá bom? Loja.cansaonova.com Ou, vindo aqui para o santuário, tem a loja bem pertinho aqui do santuário, você pode adquirir. Mas no Salmo 62, versículos 5 e 6, Salmo 62, versículos 5 e 6, vão nos ajudar a rezar e vão nos ajudar a tomar posse disso. Nós somos esses filhos que precisam retornar para os braços do Pai, para a misericórdia do Pai, para a misericórdia de Deus. É o Salmo 62, versículos 5 e 6, Tramam só de precipitá-lo do alto, acham gosto na mentira, com a boca bem dizem, mas no coração mal dizem. Só em Deus repousa, ó minha alma, pois dele vem minha esperança. O salmista, Davi e tantos santos e santas, e o próprio Jesus Cristo, eles foram perseguidos. Infelizmente, não somente Davi passou por isso, mas Nosso Senhor também passou. muitos que estavam ali ao lado dele, que maldiziam a ele e o Deus que ele servia. Não acreditavam que Deus, que o Pai, estava com ele. E tramavam, querendo a queda do Filho de Deus. E eles tramavam, querendo que o Filho de Deus negasse a Deus. Isso aconteceu com Davi e podemos também atualizar. Quantas vezes isso acontece também conosco? Eu estou na caminhada, você está na caminhada. E às vezes as pessoas bem próximas mesmo, é o Pai, é a Mãe, é o Esposo, é a Esposa, é um Filho, que está ali desejando o mal para você. Meu irmão, dê uma resposta, primeiro na oração. Ore por esse irmão, ore por essa irmã. E depois encontre o seu refúgio, a sua força para continuar a caminhada em Deus. Depois o salmista pôde dizer isso. Mesmo eles tramando a mentira, mesmo eles, esses inimigos, com o coração desejando o mal, ele dizia, mas em Deus a minha alma repousa. Em Deus eu descanso. Em Deus eu encontro esperança. Dele vem a minha esperança. Meu irmão, quando nós colocamos a esperança apenas nas pessoas e apenas nas instituições, nós nos decepcionamos. Por quê? Porque a instituição pode falhar. Por quê? Porque a pessoa pode falhar. Mas quando nós depositamos a nossa esperança em Deus, ainda que venha a demorar, ainda que venha ali a exercitar, a fazer com que eu e você exercitamos muito a paciência, mas é para o nosso bem. E nele nós não nos decepcionamos. Nós não nos decepcionamos nele, em Deus. Em Deus não. Porque Ele está sempre a nos sustentar. Porque Ele está sempre a nos dar força na nossa caminhada de fé. Ele sempre olha para nós com misericórdia. Pode até tardar, mas Ele não vai falhar. Pode até tardar, mas Ele não vai nos decepcionar. Vamos permitir que nosso Senhor continue a nos sustentar. Mesmo com, aí, alguns que se dizem nossos inimigos, alguns que não querem o nosso bem, a nossa resposta cristã é, eu ainda quero o bem daquele que me quer mal. E eu ainda falo o bem daquele que fala mal de mim. E eu me recordo aqui de São João Paulo II, que, inclusive, nós temos uma capelinha aqui, né, dedicada a São João Paulo II, uma capela onde nós guardamos o Santíssimo Sacramento. Ele foi muito perseguido e os inimigos queriam sempre pegar Ele em alguma palavra. Mas da boca dEle não saía nenhuma palavra que maldizia até mesmo as instituições, o governo daquele tempo. Ele soube muito bem dar uma resposta positiva diante das perseguições. Nós vemos isso em São João Paulo II, nós vemos isso em São João da Cruz, que nós comemoramos hoje também. Também Ele não foi entendido, não foi compreendido pelos seus, mas no coração dEle havia um desejo de reformar, não é? O Carmelo, de reformar ali a ordem dos irmãos carmelitas e, embora ele tenha sido perseguido, ele permaneceu firme em Deus. Embora ele tenha sofrido exatamente isso que nós escutamos. Com os lábios bendizem, mas com o coração me querem mal. Quantas pessoas bendizem a gente, talvez com os lábios, mas no coração, não é? Talvez por isso que Jesus disse que era para a gente tomar cuidado com aqueles que nos elogiavam, porque fizeram isso também com os profetas no Antigo Testamento. Então vamos ter cuidado se estão nos elogiando e no fundo, no fundo, no coração, desejam o mal para nós. Bom, se vier elogio ou não vier elogio, Deus seja louvado. Nós não estamos e não devemos estar atrás de elogios. Mas saibamos que as perseguições acabam fazendo parte da nossa vida, da nossa caminhada, mas vamos dar uma resposta então de fidelidade a Deus, de encontrar o nosso refúgio nele, de repousar em Deus e de ter em Deus a nossa esperança. Espere em Deus, creia em Deus, não se perturbe o vosso coração. Diz Jesus aos seus no Evangelho de João, no capítulo 14, não se perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Meu irmão, vamos hoje então e neste momento descansar em Deus, repousar em Deus, ter a nossa esperança em Deus. Ele é o nosso refúgio. Muitos ao nosso lado talvez não querem o nosso bem, mas Deus quer o nosso bem. E nele nós esperamos e ao mesmo tempo nele nós nos lançamos. Opa, vou viver o Evangelho, vou viver a Palavra, vou viver esses cuidados do Pai. Façamos a nossa oração ao Pai das Misericórdias, confiando a nossa vida, a nossa vocação e a nossa esperança nele. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvimos. Peço a benção do nosso Pai para você e para a sua vida, para a sua caminhada de fé, que seja sempre com muita esperança. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.